Birigui acaba de receber a mais nova unidade do Sesc, que chega com uma programação especial, viu? A Michele Bacelari está lá no local e conta as novidades pra gente. Boa tarde, Michele. O que vai acontecer por aí? Boa tarde, Andréa. Boa tarde pra você que acompanha a nossa programação. Olha só, Andréa, na verdade já tá rolando muita coisa por aqui, viu? A gente tá no espaço das piscinas, o Marco Leandro vai mostrar, o pessoal tá jogando biribol. Até porque, né, Birigui é a terra do biribol, foi aqui que nasceu o esporte. O pessoal tá aproveitando, quem gostar aí do esporte pode vir também curtir um pouquinho. Tem muitas atrações lá dentro, né, do Sesc, um espaço bastante grande. Tem intervenções aí teatrais, muita coisa, viu, Andréa? Tá rolando. E eu vou conversar agora com o Marcos, que vai falar um pouquinho mais pra gente. Marcos, boa tarde. Como participar de tudo isso que tá acontecendo aqui hoje? Boa tarde. Bom, esse final de semana é um final de semana de festa, né? Estamos inaugurando o Sesc aqui em Birigui e todos da comunidade estão convidados. Não precisa ter carteirinha, credencial pra entrar nada. As atividades são gratuitas, é necessário receber informações na hora que chega na unidade. Alguns eventos é necessário retirada de ingresso. Algumas atividades, como as piscinas, por exemplo, elas estão em demonstração nesse fim de semana. Estarão abertas ao público apenas a partir de terça-feira. E amanhã também tem atração, né? Amanhã temos muitas atrações. Vamos encerrar o final de semana com um grande show da Zélia Duncan. Amanhã às 19h, com a retirada de ingressos gratuitos, a partir das 17h, aqui no Sesc Birigui. Ok, Marcos, obrigada pelas informações. O Marcos já adiantou. A Zélia Duncan tá na nossa agenda cultural, viu, Andréa? E tem também mais atrações. Hoje à tarde, agora, a partir da 1h da tarde, passou uma bola aqui com as caixas na minha cabeça. A 1h da tarde tem show da Mônica Salmazo. Ela canta Vinícius de Moraes. É só chegar aqui no Sesc de Birigui. A tarde também tem, a partir das 2h, Cantos Negreiros. É um espetáculo com Marcelino Dreire e Marcelina Cosa. É só vir aqui participar também. Tá todo mundo convidado. É tudo de graça.